E aí galera, aqui é o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite E hoje eu tô com a nossa Gull Trooper aqui, porque ela está na loja Ontem eu ainda ia comentar, falei, cara, tudo quanto é trend Halloween tá vindo Eu acho que a Gull Trooper vai vir em breve E na hora que a loja virou, ela tava aqui O Miolo Mole também tá na loja, tá bom? Ela é uma skin bem baratinha, de boa, e é legal E ela tá aqui, eu já equipei Coloquei esse conjuntozinho aqui, só pra gente jogar mais ou menos, combinando Eu jogo com ela direto, eu acho que em vários vídeos ela já apareceu Mas é uma skin bastante hypada ainda, tá bom? Até o pessoal começa a jogar, espera o Halloween pra ela vir E só a curiosidade, fazia 344 dias que ela não vinha pra loja A última vez foi no dia 1º de novembro do ano passado, 2020 E eu não vou jogar uma partida normal Eu vou jogar um direto do cofre O problema é que ele é um trio, né? E eu vou jogar solo Vamos ver mais ou menos o que eu consigo fazer Se a gente morrer não tem problema também, não Eu tento algumas vezes e vou trazer nas partidas Porque eu morrer, sem problema Se a gente ganhar também, ganhou Vou pegar essa pistolinha aqui Parece que ninguém tá caindo aqui Parece que na real mesmo ninguém tá caindo aqui É, muito ninguém caiu aqui Opa Uuuu Se eu der um sacode em você Morre, morre Na real essa dor Peraí que eu fiz tudo errado aqui Sai Eu acho que essa dor Isso aqui também é melhor, não é? Ai, tá me explodindo aqui, mano Morreu Morreu Oh, rifle de caça Boa saudade de você Tá Ó, essa doze aqui também é muito chata de lidar Com certeza Nossa, eu quase matei a galinha Atropelado no Brasil Oi, tem uma granadeira dourada, velho Vou levar Deixar a granadeira Cadê um? Tem um arco aqui? Ou só bala? Só bala Ó, tem muita coisa Hum Acho que eu vou levar essa charge, hein? Se bem Nossa Que maluco chato, velho Peraí que eu não sei quantos tem aqui, né? O cara só tá aqui atrás Eu acho que ele tá sozinho Sai lá Ó, essa aqui vai por pouco, hein? Nossa, vira, vira, cara Tá, eu vou levar Essa aqui Vou levar o arco também Que vai servir pra eu fugir de Dos cumpadinhos que aparecer chato Nossa, essa parada aqui Deixa eu pôr na fogueira aqui Vai que alguém vem curar E morre Isso explode Sério Sério, que o cara me acertou um tiro E furou meu pneu Não Oh, mas é Na real Na real Tô querendo pegar Fazer isso aqui Eu acho que vai tentar resgatar o amigo dele Na real Tá tentando resgatar o amigo dele Mano Oh, que Cara chato, hein? Ai, meu Deus Pode pegar fogo Není Mano Eu tô com o bagulho queimou Ó, tem seis vivos Não sei como pode estar Essa distribuição De gente aqui Mas quando sair dessa base aqui Será que é eu e outro Sozinho agora Contra Contra um trio Vamos se matando aí Pô, sentia, pô? Pô Pô Asi Pô Sai Sim Po Ah! Ah! Ok! Ah! Ah! Um... Ah! Ah, eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma chique só. Ah, eu vou fazer uma chique de boa. Eu vou fazer uma chique de deslizade. Eu vou fazer uma chique de deslizade. Man Boa Nossa Que maluco chato Nossa Que cara chato Meu pai amado Não, valeu seu like Pode falar que valeu seu like Porque os maluco chato e insuportável Meu Deus do céu Se você gostou já deixa seu like E deixa nos comentários se você gosta dessa skin também E se você vai comprar ela Aproveite porque depois que ela sai Depois do Halloween só daqui um ano Porque todo ano ela volta porque a Epic sabe que ela vende bem Então se você gosta já Separa seus revoltos e pega ela, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço Falou!